Abertura 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 Oh, patrão de um cigarro, Antão de um cabaco, O trigo que hoje é tarde, O trigo que hoje é tarde, O barulho da banho do barco, Na maior botinha da água, Quenga uma bonita da água, Que cria a vida, Toda uma bolada eensa, A cor regime vigília, Toda uma bolada, Que aamar e a вінnen, Generando a banho do barco, Na maior botinha da água, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL